Bom, academia de hoje nós vamos falar de discricionariedade judicial, um tema que desperta discussões e curiosidades. Além disso, requer entendimento, já que se trata de uma necessidade que se baseia na implementação dos direitos fundamentais. Mas quais os critérios e também os limites do juiz na hora de decidir? O estúdio que vamos conhecer e debater hoje no Academia é de Guilherme Vallebrun. Discricionariedade judicial e políticas públicas. Coerência, consistência e consequências na interpretação do direito. Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de mestre em direito pelo programa de mestrado em direito do Centro Universitário de Brasília Uniceube. Orientador, professor Dr. Roberto Freitas Filho. E para participar do debate de hoje, nós convidamos Roberto Freitas Filho, coordenador do curso de Direito do Uniceube e doutor em Direito. E João Carlos Souto, ele que é procurador da Fazenda Nacional e também professor de Direito Constitucional. Dr. João, Roberto, muito obrigado pela presença aqui na Academia por aceitar o nosso convite para participar deste programa e debater esse assunto, que sem dúvida é bastante interessante. E nós vamos agora conferir um resumo deste estudo. O trabalho discute a discricionariedade judicial no controle de políticas públicas, pretendendo fornecer critérios para avaliar o uso do poder dos magistrados, quando em discussão casos difíceis, como podem ser caracterizadas em geral as controvérsias sobre políticas públicas. Bom, é claro que o Guilherme vai falar mais aí, esse é... a gente costuma brincar um resumo do resumo, mas o Guilherme vai aprofundar mais nesse tema daqui um pouquinho. Aliás, para começar, Guilherme, parabéns pelo trabalho, eu gostaria que você falasse da metodologia. Pois não. A metodologia, RIMAC, foi basicamente, num primeiro lugar, um mapeamento do campo de estudo da doutrina, que eu chamo de doutrina brasileira do controle judicial de políticas públicas. Num segundo momento, eu apresento o problema, propriamente dito, que é a questão da discricionariedade dos juízes, nessa matéria de políticas públicas. Logo a seguir, são apresentadas as teorias, que servem de anteparo para fornecer a minha proposta de discussão. E, no final, eu coleciono algumas decisões de tribunais brasileiros para avaliar essa teoria proposta e verificar se ela tem operacionalidade, assim, para cumprir o fim que ela se propôs. O Guilherme também destacou para a gente parte da bibliografia, são três obras que ele considera importantes para esse estudo dele. Nós vamos conferir quais são. O Conceito de Direito, de Herbert Hart, tradução Antônio de Oliveira Sete Câmara, editora Martins Fontes. O Império do Direito, autor Ronald Dworkin, tradução Jefferson Luiz Camargo, editora Martins Fontes. Retórica e o Estado de Direito, de Neil McCormick, tradução Conrado Ubermendes e Marcos Paulo Veríssimo, editora Elselvier. Bom, Guilherme, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para o seu estudo? Todas elas, de algum modo, elas têm uma relação muito forte com o problema de discricionalidade dos juízes. No caso da obra monumental do Hart, o Conceito de Direito, é uma das mais influentes, sofisticadas e importantes obras sobre o positivismo jurídico. É ele que traz aquela conhecida classificação entre casos claros e casos difíceis, e que nos casos difíceis, por se situarem numa espécie de zona de penumbra da norma, o juiz poderia exercer o seu poder discricionário segundo seu senso pessoal de justiça. Dworkin apresenta uma proposta numa obra impactante, que é o Império do Direito, essa segunda obra, que desenvolve umas ideias que ele já tinha gestionado de uma forma embrionária na década de 70, compilados numa primeira obra, que é o Levando os Direitos a Sérios. E, no Império do Direito, ele sofistica essa proposta para sustentar que os juízes não têm esse poder discricionário forte, porque eles são retidos por um conceito poderoso que se chama a integridade do direito. O McCormick, por fim, é interessante essa obra dele, Retórica do Estado de Direito, porque é uma obra de transição. O McCormick, no primeiro momento, apresentava um pensamento mais hartiano, mais focado no conceito de direito de Hart, isso também na década de 70, de 1970, e, posteriormente, com essa obra, Retórica do Estado de Direito, de 2005, ele revê alguns conceitos que ele havia apresentado anteriormente, para ficar mais próximo de Dworkin e mais distante de Hart, e também trabalhar com o problema da discricionariedade judicial. Essa obra do McCormick, Retórica do Estado de Direito, é de 2005. Mais recente, é. Tive a oportunidade, inclusive, de ver, tem um vídeo no YouTube bastante interessante. Bom, vamos falar do estudo em si agora? Pois não. Bom, o trabalho se desenvolve, como eu disse antes, a partir do mapeamento do campo de estudo da doutrina brasileira, do Controle Judicial de Políticas Públicas. O que foi detectado, no primeiro momento, e é parte de uma apreciação crítica dessa doutrina, é que tem um déficit argumentativo, de um modo geral, na doutrina, que é não tratar com o problema dos limites do poder discricionário dos juízes. Porque, nessa matéria, é uma matéria que dá aso para a criatividade judicial. E, se ela for adotada sem uma criterologia, capaz de amparar o ato decisório, ele pode resvalar para o arbítrio. Então, a preocupação foi exatamente nesse sentido. E, portanto, por que eu ofereci, então, Dworkin e McCormick? Porque são dois autores que se preocuparam, bastante mente com esse problema. E, portanto, a partir dessas duas teorias, eu fui capaz, acredito, de conseguir alguns critérios para poder avaliar essa discricionalidade dos juízes, que são a coerência ou integridade do direito, a prognose das consequências da deliberação judicial e a necessidade de consistência do ato interpretativo. Então, com esse arsenal de argumentos, a partir daí, é que eu fui tentar fazer análise de algumas decisões de tribunais brasileiros sobre políticas públicas. E eu elegi a política pública penitenciária por ser caracterizada como um caso difícil. Nós não temos uma resposta prima fácil no ordenamento jurídico que nos diga se o juiz pode ou não determinar um Estado membro da federação que construiu um presídio, que reforma um presídio. E, portanto, os juízes vêm desenvolvendo nessa ambiência uma criatividade muito marcante. E, portanto, eles serviram, me parece, como um bom laboratório para o teste desses critérios. E a conclusão geral é de que essas decisões carecem de um déficit hermenêutico mesmo, alguma falta de racionalidade, uma decisão que não atende, pelo menos, aos critérios que eu forneci de sindicabilidade decisória. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Na sequência, estaremos de volta com a Academia já para debater este estudo de hoje. Até já. Estamos de volta com a Academia e hoje vamos, agora, na verdade, vamos debater a dissertação do mestre em Direito, Guilherme Vallebrun, Discricionariedade Judicial e Políticas Públicas, Coerência, Consistência e Consequências da Interpretação do Direito. Mas, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. Direito Eleitoral Regulador, de Manuel Carlos de Almeida Neto, editora RT. Coisa Julgada Constitucional, de Carlos Henrique Sares, editora Almedina. Alienação Parental, uma discussão a partir dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. De Gabriela Cruz Amato, disponível no site da PUC Rio Grande do Sul. Bom, a essas obras que você acabou de conferir aí no nosso quadro Teses e Dissertações, você também pode acrescentar justamente o trabalho que estamos debatendo hoje aqui no Academia, que é o trabalho do Guilherme. Também já está publicado. Mantém o mesmo título? Não, Rimac. Obrigado até pela divulgação. Na verdade, ele está publicado com o título Uma Teoria para o Controle Judicial de Políticas Públicas. Saiu pela editora Lumen Júris. Bem, para dar início ao nosso debate, convido o doutor João Souto. Obrigado. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, estar aqui. Parabenizar o doutor Guilherme pela excelência do trabalho. Eu dizia há pouco, um trabalho corajoso. Bem, o que nos chama a atenção é que o controle de constitucionalidade das leis, surgido nos Estados Unidos com a Suprema Corte Americana, com a decisão, no famoso caso Marbury versus Madison, é fruto de uma construção jurisprudencial. E, dando um salto para a década de 50, com a corte Warren e com a decisão, no caso, no caso Brawl versus Board of Education, quer dizer, nós temos nos Estados Unidos, onde o controle de constitucionalidade difuso nasce, fruto de uma construção jurisprudencial, como eu disse há pouco, e uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que muda a história recente norte-americana, dando fim, nesse caso, Brawl versus Board of Education, dando fim à segregação racial, ao separate but equal. Então, quer dizer, temos um ativismo judicial extremamente positivo, como nós tivemos aqui recentemente também, em um caso ou outro, temos um ativismo judicial extremamente positivo como esse, que muda a história de um país, e no Brasil atual, conforme o trabalho do professor Guilherme, e conforme ele demonstra, decisões que impactam a vida, a administração pública, e dificultam, e dificultam essas decisões, dificultam a atividade do administrador, dificultam sobremaneira. E aí eu indago ao professor Guilherme, se ele não vislumbrou a possibilidade, talvez, da edição de uma súmula vinculante, eu sei que não é um assunto fácil, né, normatizar, entre aspas, via súmula vinculante a essa questão, mas eu quero lembrar que no início do ano 2000, no início da década, no início do século, o Supremo Tribunal Federal se deparou com decisões parecidas, como essas que o senhor listou, no caso das penitenciárias e da construção de presídios, etc., no caso dos bingos, decisões reiteradas de tribunais que desrespeitavam, desrespeitavam não é um termo muito adequado, mas que não consideravam o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, e com a edição da súmula o assunto foi resolvido. Quer dizer, o senhor vislumbra possível a edição de uma súmula que possa diminuir o impacto dessas decisões? Excelente pergunta a propósito, e eu responderia não. Eu não consigo vislumbrar uma edição de uma súmula que pudesse cumprir os propósitos de controle da discricionalidade judicial, porque a súmula, na verdade, ela vai ser mais um parâmetro de normatividade, segundo o qual os juízes vão ter que atuar em conformidade ou não. Mas a súmula vai fazer o papel de uma lei. O problema que eu trabalho aqui, na verdade, ele se situa num âmbito, nós podemos falar assim, de uma meta-teoria, porque eu estou preocupado com os controles epistemológicos ou epistêmicos, controles sobre o ato interpretativo, porque não adiantaria nada, nessa matéria, por exemplo, de políticas públicas penitenciárias, nós temos uma súmula dizendo que o poder judiciário pode ou não determinar o poder executivo a construção de presídios, se nós não tivermos o controle dessa decisão, porque um parâmetro assim, então, abstrato, escasso, ele não vai fornecer os critérios necessários para que o juiz possa dar uma decisão com racionalidade. Mas eu não acredito que haja uma lei que possa, por mais detalhada que ela seja, fornecer esses critérios. Porque o que me parece é que o exercício esse de autocontenção judicial, ele tem que partir endogenamente do ato do julgador. Ele tem que partir do próprio decisor. Ele tem que ter a consciência de que o juízo que ele profere, ele não pode ser um juízo singular, idiosincrático, solipsista dele. Ele é responsável por se legitimar perante a sociedade. Então, ele precisa cumprir alguns parâmetros. Ele não pode dar uma decisão que não tenha depois uma possibilidade de ser justificada segundo algum critério de racionalidade que é a que eu proponho. Análise das consequências jurídicas da decisão. Como, por exemplo, nesse caso dos presídios. É possível que, uma vez judicializada a questão, por exemplo, um órgão do Ministério Público entre com uma ação civil pública pedindo que o Estado construa um presídio. De que modo o juiz deve abordar essa problemática? Ele pode simplesmente referir assim, os presos, os detentos, possuem direito à integridade física e moral, porque possuem. O presídio é precário. Todos são. E, portanto, a partir daí, eu chegar a uma conclusão de que o Estado deve construir mais um presídio. Isso é uma simplificação muito grande da realidade. Se nós tivéssemos uma súmula vinculante dizendo sim ou não, esse problema não seria debelado. Os juízes precisam ter a compreensão de que o problema não é tão simples assim. Há uma simplificação enorme e nós temos toda uma problemática que está ao redor dessa questão, que é o problema da escassez de recursos, que é o problema da necessidade de coerência decisória. Porque, se um juiz determinar que um presídio seja construído em Caxias do Sul, e essa mesma pretensão for veiculada em Porto Alegre, aqui em Brasília, em São Paulo, ela terá que ser atendida se eles não fornecerem critérios de prioridade. Qual o grau de deficiência de um presídio? Pois não. Posso fazer uma oscilação? O senhor reproduz e ressalta que a decisão lhe pareceu mais abrangente da ministra Ellen Norfleet, dizendo que a decisão dela, naquele caso específico, ela fez um apanhado de decisões anteriores. Mutatis mutandis, na decisão do bingo, na súmula dos bingos, salvo engano, o Supremo estabeleceu que descabe à justiça estadual ou aos estados concederem autorização para o funcionamento de bingo. no que diz respeito especificamente à penitenciária, à construção de presídios, será que uma decisão... Nós já temos uma farolização do Supremo nesse sentido, um posicionamento do Supremo. Por que não transformar esse posicionamento que o senhor entendeu bastante razoável da ministra Ellen no sentido de se estabelecer em súmula não cabe à justiça ou não cabe aos estados por questões essas ou essas orçamentárias determinar à administração estadual ou municipal a construção de presídios? Perfeito. Obrigado novamente, professor Souto. Eu acho que uma súmula é ditada com esses termos e aí nós estaríamos discutindo o mérito da problemática, se cabe ou não determinar um estado que construa o não presídio. Aí ela teria, claro, uma posição ali. Não. Então, o estado não pode construir presídios se é determinado judicialmente que construa um presídio. Se os juízes, então, ficarem retidos nesse enunciado, o problema no mérito ele se resolve de algum modo ou outro. Mas eu não pretendo discutir o mérito disso, se é bom ou não que seja determinado o estado construa ou não presídio, em que circunstâncias ele pode fazê-lo. O meu problema de pesquisa aqui, na verdade, é só verificar que carece de racionalidade a decisão. Independentemente do resultado final, se vai ser determinar a construção de presídio ou não. Seriam critérios. Os critérios. O que me preocupa são os critérios com os quais os juízes chegam nessa decisão final? Obrigado. Obrigado, Roberto. Bem, primeiramente, quero cumprimentar os três, o professor Souto, ao Guilherme, especialmente a direção do programa pelo convite que me foi feito. Guilherme, o meu diálogo com você já é um diálogo de longa data. eu acho que o seu trabalho é um trabalho excelente, ele tem uma relevância teórica e uma relevância sobretudo empírica, muito evidente. E me chamou a atenção essa sua última fala em relação àquilo que você percebe que seja o déficit de fundamentação dessas decisões. eu gostaria que você explicitasse para os telespectadores com um pouco mais de clareza o que é que você chama desse aparente déficit de fundamentação ou essa falta de racionalidade. Porque, se a gente for fazer aqui o argumento a contrário do senso ou o advogado diabo, a gente diria o seguinte, olha, os conflitos estão sendo levados ao judiciário, o judiciário tem decidido, as decisões estão conforme a ordem constitucional e a legislação infraconstitucional estão sendo cumpridas. O seu ponto de partida teórico supõe, em primeiro lugar, um tipo de racionalidade que é contrária à aceitação dessa prática como, digamos, tudo aquilo que se pode obter do judiciário. Em segundo lugar, ela supõe também a possibilidade do erro. Dito de outra maneira, o que você está postulando no seu trabalho é que existe uma prática, se é que a gente pode dizer que esse exemplo que você está dando ele representa uma prática, digamos, comum, judiciário, existe uma prática equivocada. Você está dizendo que o judiciário está errando. Então, para os telespectadores ficarem um pouco mais, para que fique mais claro a sua postulação, o que é que está errado? No fundo, eu entendo quando você diz que a sua preocupação não é com a decisão do ponto de vista do encaminhamento que ela tome, não é do ponto de vista material, o que é que deve ser feito e como deve ser feito, mas sim o que é que fundamenta essa decisão do ponto de vista de uma retórica que permita, digamos, uma discussão coletiva, pública, transparente sobre esses critérios. Enfim, na verdade, o que me parece que é a postulação básica do Guilherme é eu só posso controlar os atos do poder de alguém que tem um cargo que não está legitimado pelo voto e, portanto, não há um período para o exercício desse poder determinado por outro meio que não enfim, a legitimidade política é estrito o senso. Que legitimidade é essa? Do que a gente está falando? no fundo, qual é a sua reclamação básica para que os telespectadores possam ter maior clareza em relação à sua postulação? Muito obrigado professor Roberto também pela excelente pergunta que vai me possibilitar explicar melhor mesmo o meu pensamento. Exatamente ali é o ponto principal o problema da legitimidade o juiz não é eleito o juiz não passa pelo batismo do voto popular ele assume o cargo por um concurso público muito bem de que modo aquela decisão do juiz pode receber aceitação social porque quando nós falamos em legitimidade nós estamos falando de aceitação em alguma medida a minha conclusão geral é de que essa aceitação ela só pode se obter por meio de critérios racionais de fundamentação ou seja o juiz deve convencer de que aquela decisão que ele tomou é justa é adequada é razoável segundo critérios possíveis de aferição critérios universais tem uma diferença muito grande RIMAC professor Roberto e professor Souto quando nós judicializamos vamos ficar no exemplo dos presídios e a decisão é tomada como eu referia antes os presídios são precários há o direito fundamental do preso e a conclusão disso é que o Estado tem que construir um presídio o problema dessa decisão e porque eu acho que ela não se legitima é porque ela tem um recorte na fundamentação dela é uma decisão que faz uma assepsia dos problemas e simplifica por demais o direito porque se o problema fosse nós pegarmos um princípio detectarmos um problema fático e determinados uma solução todos os problemas do mundo RIMAC professor Roberto professor Souto estariam resolvidos com a caneta de um magistrado e o que eu quero referir aqui é que as coisas não são tão simples assim e que para o magistrado se legitimar ele precisa cumprir alguns critérios no discurso dele o discurso dele tem que ser um discurso que não não seja um ato de força mas um ato de convencimento algumas decisões que eu avaliei no trabalho eu julguei que elas padeciam de um déficit de legitimidade nessa matéria por alguns motivos que eu não claro não vou poder elencar pelo tempo mas vou ficar em dois aqui uma delas é que elas desrespeitavam um critério que eu propus para a legitimidade das decisões que na verdade não sou eu que proponho e sim Dworkin e McCormick que é a integridade ou a coerência do direito que nada mais é de a metáfora do Dworkin é muito elucidativa para mostrar que os juízes eles não trabalham sozinhos a decisão do juiz não pode ser um ponto branco no universo negro ou um ponto negro no universo branco ela tem outras decisões ao redor dela tem uma cadeia de precedentes e a metáfora do Dworkin que eu dizia é que exatamente a decisão do juiz ela se dá dentro de um romance em cadeia ou seja o juiz dá a decisão mas ele escreve esse romance como se fosse um capítulo de uma grande novela já escrita pelos juízes que o antecederam tudo isso eu quero dizer o que? essas decisões não respeitaram precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal que o professor Souto referia que dizia que tinha um problema em determinar o Estado que construísse presídios por várias razões separação de poderes questões orçamentárias e essas decisões foram tomadas desconsideram essas decisões do Supremo como se não existissem e referem com base nessa simplificação princípio problema conclusão que o Estado faça isso e aí vem ligado a outro problema se nós universalizarmos isso ou seja se nós estendermos essa conclusão para os outros casos e o juiz é obrigado a fazê-lo porque ele está retido pelo princípio da isonomia então todo caso que chegasse a esse mesmo juiz com a mesma pretensão de outra parte ele teria que dar a mesma solução e nós não teríamos critério para isso e o mundo de possibilidades seria infindável o juiz então com base num princípio com base num problema prático determinaria qualquer coisa sobre qualquer coisa e o que eu quero dizer é o seguinte que para ele se legitimar nessa decisão ele precisa fundamentar melhor trazer todos os critérios que estão que enfocam que estão nessa problemática porque o Estado não está conseguindo aquele presídio está certo está errado mas quais os motivos a déficit orçamentário a corrupção essas dificuldades elas não vêm ao processo há um recorte cognitivo nessas decisões que eu estou avaliando e o perigo que eu vejo é que com esse recorte na fundamentação como o juiz não é eleito pelo voto popular e ele não tem portanto um mandato para falar em nome do povo a decisão não se legitima a decisão acaba resvalando para o arbítrio e é esse o problema de pesquisa que eu me proponho a enfrentar porque a decisão sendo boa ou ruim nós não podemos apostar sempre que os ativismos serão bons ativismos o bom ativismo de hoje pode ser o mau ativismo de amanhã se nós não tivermos critérios para conseguirmos aferir se esse ato seja no final bom ou ruim ele pode ser tomado e claro que bom ou ruim eu não estou oferecendo nenhum critério aqui para avaliarmos o que é bom e o que é ruim eu quero dizer o seguinte nós não podemos só olharmos para o resultado da decisão e dali aferirmos que o juiz tinha legitimidade para aquilo tem um caminho longo a ser cumprido antes que é o caminho da fundamentação decisória que é o caminho da legitimação pelo discurso da legitimação por aquilo que ele apresenta que é o dever fundamental de motivação decisória está na constituição eu quero também aqui agradecer ao professor João muito obrigado aqui pelos esclarecimentos pela abordagem também ao Alberto muito obrigado pelas perguntas pelos questionamentos e também pelas opiniões claro ao Guilherme que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente muito obrigado e parabéns e lembro que você também pode participar do programa mande para a gente a sua tese ou a sua dissertação ou indique alguém para participar também com esse trabalho o nosso endereço é academia arroba stf.jus.br e o programa também pode ser visto na internet www.tvjustiça.jus.br obrigado e até o próximo encontro e até o próximo encontro